É sempre bom jogar sem pressão. O último jogo correu bem por termos garantido o objetivo, apesar da derrota. Mas agora, frente aos nossos adeptos, queremos nos despedir com uma boa exibição e com uma vitória. Sabia que ia ser uma época difícil, infelizmente não joguei o que queria, mas sabia que ia ser uma época exigente, onde aprendi muitas coisas e espero para o ano voltar mais forte e afirmar-me. Eu penso que no início estivemos bem, estávamos a praticar um bom futebol, só que não estávamos a ter a pontinha de sorte que também precisamos, mas espero que para o ano comecemos logo com o bocadinho de sorte que é preciso e começar logo desde o início a conquistar pontos. Sabemos que vai ser um jogo difícil, a vitória tem uma grande equipa, mas como já disse, queremos fazer uma boa exibição e acabar com a vitória. Não, sabemos que a vitória ainda tem algo a conquistar, mas penso que vai ser um jogo disputado, um bom jogo e onde queremos acabar com a vitória. Dificultar a vida ao Guimarães. Tem o André André, que é um internacional lá agora. Sabemos que é um grande jogador, mas nós temos uma boa equipa e queremos ganhar. Eu penso que é bom ter um treinador que já passou pela formação, porque transporta a mística do clube para aqueles jogadores que não conhecem muito bem o clube e penso que isso é bom. Eu quero continuar aqui. É um clube que eu gosto, que eu quero representar e para a próxima época, como já disse, quero-me afirmar e mostrar o meu futebol.